Tiago, João, do Parquinho, Pedro, Tiago, João. Vai, eu vou tocar aí, seguir esse toque aí, vai. Vai. Pedro, Tiago, João, do Parquinho, Pedro, Tiago, João, do Parquinho. Pedro, Tiago, João, toca, toca, toca. No barquinho, no mar, na carinha. No mar, jogaram a rede, jogaram a rede, jogaram a rede, jogaram a rede, no mar da gareleia. No mar da gareleia, Jesus mandou, jogaram a rede, 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 jog Vem cheia? Puxa em cima. Puxaram a rede. Vem o quê? Puxa em cima. Cheia, né? Cheia.